O meu nome é Ana Marques e sou investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. No âmbito do meu trabalho de investigação no grupo em que estou inserida, tenho trabalhado fundamentalmente com fitorremediação de solos contaminados. A fitorremediação é uma técnica que usa plantas e micro-organismos associados para a recuperação de solos degradados. No seguimento deste trabalho surgiu uma nova linha que visa a aplicação da biomassa resultante destas estratégias de mediação para a produção de bioenergias. No momento, estamos a verificar a possibilidade de utilização de milho e girassol que foram cultivados em solos contaminados para a produção de biodiesel. O objetivo principal é que este biodiesel possa servir para complementar a produção atual de biodiesel comercial, respondendo às necessidades cada vez mais crescentes de biomassa de origem não alimentar e ao mesmo tempo propormos uma solução para a recuperação de solos degradados. Legenda Adriana Zanotto